A Prefeitura de Caxias antecipou os feriados municipais de 1º de agosto, de adesão de Caxias à Independência do Brasil, e de 4 de outubro, em homenagem a São Francisco, para esta quinta-feira, dia 9, e sexta-feira, dia 10 de julho, respectivamente. Com isto, até o domingo, dia 12, as atividades comerciais e bancárias estão fechadas no município. Já a partir de segunda-feira, dia 13, até o dia 19 de julho, somente os serviços essenciais podem funcionar, a exemplo dos bancos, farmácias, supermercados, dentre outros, seguindo as orientações de distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel ou água e sabão. No caso específico dos bancos, a partir desta segunda-feira, dia 13, até o dia 19 de julho, o atendimento será pelas letras das iniciais dos nomes dos clientes. Na segunda-feira, público com iniciais de A até E. Na terça-feira, o público com iniciais de F até J. Na quarta-feira, público com iniciais de K até N. Quinta-feira, público com iniciais de O até S. E na sexta-feira, o público com iniciais de T até a letra Z. Grande parte dos caxienses acreditam que somente assim a quantidade de pessoas deve diminuir no centro comercial da cidade. Acho importante, diminui, diminui o fluxo das pessoas. Porque o fluxo de gente está muito grande aqui na rua. Você está vendo que tem muita gente na rua? Muita gente. Caixa econômica, banco, essas praças, está tudo cheio de gente. Você acha que as pessoas não estão respeitando as regras? Eu acho. Eu acho que não estão, não. Eles também acreditam que atualmente não falta informação, mas obediência às regras por parte da maioria das pessoas. Eu acho que é falta de obediência. Porque a lei tem, né? E às vezes é necessidade, hein? A pessoa vai ao banco ou então ao comércio, paga alguma coisa. Porque senão eles aumentam o juros, aquela criatura, né? No final da tarde dessa quarta-feira, a Caixa Econômica Federal já estava afixando as informações, tanto sobre o feriado antecipado, quanto a informação de que a partir da próxima segunda-feira, o atendimento será pelas iniciais dos nomes. O decreto municipal também estabelece que o não cumprimento das determinações pelas instituições bancárias pode resultar em multa no valor de R$ 2 mil por cada ato de descumprimento.